Fala aí rapaziada, hoje mais um vídeo de despedida aí Hoje é dia de despedida do nosso brother, o mito Catatau Sniper Muitos de vocês conhecem, mas muitos de vocês não conhecem Vocês que começaram a acompanhar o canal agora Mas Catatau era uma pessoa fundamental aqui no clã Parou de jogar já tem um tempinho, mas agora parou pro definitivo mesmo Já vendeu a conta Catatau entrou no clã, deve ter quase uns 9 meses, talvez tenha um ano Foi indicação do Pino Brasil, que tá no clã aqui ainda E não demorou muito pra gente ver que o cara era parceiro, que veio pra somar mesmo E ele rapidamente já começou a conquistar a galera Fez amizade com todo mundo Ia muito CF, o pessoal curtia pra caramba Ele era um sniper responsa Cara que tinha firmeza na line E rapidamente ele já ganhou oficial no clã aí Eu pedi pra ele me ajudar, o cara me ajudou E não demorou muito pra eu fazer uma line com o Catatau Pra representar o clã nos campeonatos, né A gente conseguiu o terceiro lugar no WMC Conseguiu chegar na semifinal lá do outro campeonato que eu não tô lembrando o nome Mas a gente conseguiu boas participações em campeonato, o Catatau sempre foi um cara responsa Sentia muita firmeza em jogar com o Catatau Mas não foi por isso que eu acho que ele merece um vídeo de despedida não Eu acho que de todos os caras que já foram do clã, o Catatau foi um dos caras que mais de solidariedade O cara que ajudou muito, muito, muito a galera aqui do clã e nunca pediu nada em troca O cara ajudou o pessoal com periféricos, ajudou o pessoal pegando Warbox Eu mesmo fui uma pessoa que me ajudou muito, cara O Catatau pegou o primeiro Warbox na minha conta aqui E o bichão não vinha, não vinha Aquela famosa Morseberg, né E quando veio, depois começou a vir outras Warbox Mas acho difícil hoje ter uma pessoa que ajude tanto assim, cara E o Catatau foi uma dessas O cara ajudou o Manel com a fonte Quando a fonte do Manel queimou, me deu um teclado Arrumou o mouse pro Pynice Então era um cara que tinha condição, então ajudava o próximo Eu acho isso muito legal Então aqui no clã, isso aí virou uma corrente Tudo começou por causa do Catatau, essa corrente de ajuda aí Igual, eu ganhei um teclado, eu peguei e dei meu teclado pra outra pessoa O Smith ganhou uma placa de vídeo do Catatau O Smith pegou e deu a placa de vídeo dele pra outra pessoa do clã Então foi uma corrente de ajuda Que começou com esse grande cara aí, o Catatau Então esse vídeo aí é uma homenagem a ele Agora ele parou de jogar mesmo, pessoal Vendeu PC, vendeu tudo Então fica aí As lendas nunca morrem Você vai ser sempre lembrado aí no clã E seja até onde chegar aí Você pode ter certeza que você teve grande participação disso E tamo junto cara, obrigado por tudo mesmo Você foi um cara que realmente se entregou pelo clã E fez tudo que eu podia esperar de um cara que representasse mesmo Você representou isso aqui e defendeu cada membro com uns dentes Espero que eu tenha feito mesmo por você também Eu sei que eu fiz cara Só nós dois sabemos as pedreiras que a gente já sofreu aí E tamo junto galera Fica aí com o fragmove dele aí De despedida Tamo junto Falar um pouquinho sobre mim agora aqui do clã Tipo Eu acho que o pessoal do clã aqui Que me conhece sabe que Eu tiro Eu tiro a minha camisa pra Pra dar pra alguém aqui do clã pra vestir Tudo que eu posso Ajudar aqui no clã e fazer Eu faço Se eu acho que Se não fosse esse pessoal aqui Que tivesse comigo Eu já tinha parado de jogar esse jogo E Tô bastante Contente aqui E Pelo que depender de mim aí A gente só vai crescer junto A gente só vai evoluir Os recruti tudo agora foram bom mano O Revolt Zira joga bem O Te Matou joga bem O Stone joga bem O PEC joga bem Os recruti tudo bacana mano O mais noob meu que nós recrutou nos últimos meses aí foi você velho Olha lá Mas eu é Eu sabe né Eu tenho esquema aquele né velho O mais noob aí ó Catatau e Deixa eu ver o outro aqui Catatau Eu não tô Quem vai mamar vocês aí Quem vai mamar vocês aí Aí Pode admitir o meme Virou a piranha da galera Ainda bem que eu tô gravando aqui em YouTube Toma no cu Não Tu gravou velho Não não Eu tô gravando aqui em YouTube Eu tô gravando aqui em YouTube Tchau. 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 Tchau.